Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer este lindo e delicado chinelinho. Olha que graça! Essa aqui é uma versão do nosso princesa, que foi há mais de três anos atrás que a gente fez, só que a mantinha era atrás e as pérolas na frente. Nós estamos fazendo agora também com menos fio aqui embaixo. Então fica mais delicado e mais gostoso de colocar no pé. Se você gostou, deixe seu joinha. Se não é inscrito, vem fazer parte do Perola Castellani. Se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. Temos aqui abaixo na descrição também o link da nossa loja, onde você pode comprar mantinhas prontas para esse Réveillon. Bora lá aproveitar! Também caixinhas com kits de bijuteria para você fazer bijuterias para vender, ganhar uma renda extra, para dar de presente nesse fim de ano, nesse Natal. Então dê uma conferida no nosso link lá no Elo 7. E também deixe o seu comentário aqui abaixo da descrição. Vamos então aos materiais, porque é muito fácil fazer essa fofura. Esse chinelo para pés reais. Vamos lá? Os materiais que nós vamos utilizar são pérolas de 8 milímetros, mantinha de strass, fio de nylon 0,30, agulha. Essa aqui que eu estou usando é a 8, tá? Tesoura e alicate. Esses são os nossos materiais, então bora trabalhar. Vou começar, pessoal, colocando só um pouquinho, vou colocar linha na minha agulha, tá? E aí eu vou começar aqui no meu chinelo. Vou vir aqui na pontinha e vou fazer três nozinhos. Corto, deixando um pouquinho e venho aqui. O nó vai ficar por cima da tira. Nó sempre tem que ficar por cima da tira, pessoal. Por quê? Porque ele machuca, ele corta o pé. Então, sempre por cima. Fiz aqui. Aí eu vou vir aqui pra frente. Porque a gente vai colocar primeiro a mantinha de strass. E a manta de strass vai vir aqui na frente. Aí, eu vou colocar assim, ó. Começo aqui. Prendo aqui. Peraí, que ele tem que ficar. Aqui. Ó. Prendi aqui. Aí, eu venho aqui e dou um espacinho bem pequenininho, tá, pessoal? Aqui embaixo, o espaço que eu vou dar é pequeno. Agora, aqui em cima, eu vou dar um espaço maior. Eu vou prender esse e esse ao mesmo tempo. Como o nylon é transparente, não vai aparecer. Aí, eu volto. É no mesmo buraquinho que eu desci, só que um pouquinho mais pra frente. Aí, eu venho, pulo esses dois e venho aqui. E eu vou costurando, ó. Tá vendo que eu tô costurando um pouquinho pra fora do meio. Não tô no meio do chinelo. Não pode ser muito na beirinha, porque senão rasga. Mas, esse chinelo, eu não posso bordar ele muito no meio. Porque senão, não vai dar certo colocar as pérolas de oito milímetros. Aí, eu saí aqui. Aí, eu vou um, dois. Então, eu vou fazer isso aqui até aqui. E aí, quando eu estiver aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui, pessoal, eu vou cortar. Aí, eu vou prender essa parte. Volto aqui pra cima. Próximo de onde eu prendi. Pego esse fio que eu tinha levado lá pra baixo. Fez uma voltinha, dou um nozinho aqui por baixo da manta. Por baixo da manta, novamente. Um segundo nó. E um terceiro nozinho. Aí, eu vou passar meu fio aqui, ó. Na tira mesmo do chinelo. Aqui por cima. Pro meio da tira. E vou cortar bem rente. Agora, eu vou aplicar essa manta aqui. Deixa eu cortar a pontinha dela. Vou aplicar essa manta aqui, assim. Dei um nozinho. Venho aqui. Aqui. Aí, eu vou vir aqui no meio, ó. Pra poder fazer a emenda. Ponho aqui. E aí, eu venho no meio desse. Posicionar ele bem aqui, ó. Ele tem que ficar na pontinha. Aí, é aquilo que eu fiz do outro lado. Ó. Desci aqui. Vou voltar aqui. Posso voltar no próximo, ó. Perto de onde eu... Desci, eu volto. Posso até voltar no próximo. No meio do seguinte. Mais em cima, eu sempre ando dois. Um. Saio aqui. Pulo um, venho no próximo. Pra ficar menos fio aqui embaixo. Então, vamos fazendo até mais ou menos esse tamanho aqui, né? Que é igual do outro lado. Aí, eu volto com vocês com as pérolas. Faz o mesmo arremate e aí, a gente volta com as pérolas. Prendemos, então, a mantinha de strass. Agora, nós vamos colocar a pérola. Então, eu venho aqui com a minha agulha. Pra colocar o nó aqui por cima. Volto aqui. Próximo de onde eu desci. E vou colocar a minha pérola. Essa pérola do meio aqui. Primeira pérolazinha. Beleza. Aí, eu volto aqui do lado. Próximo de onde eu desci. Passo aqui nessa pérola. Coloco outra pérola. Aí, eu vou vir aqui. Vou dar o espaço dessa pérola e vou prender. Vocês estão vendo? Eu tô prendendo mais pro meio. Não muito na beirinha. Pra ficar bem certinho, o que que eu faço? Eu prendi aqui, certo? Eu vou fazer os dois jeitos. Vocês vão ver o que que vocês acham melhor. Eu volto aqui, ó. Pouco antes de onde eu desci. Pego a pérola. E vou prender. Dá pra gente fazer assim, porque a mantinha de strass vai... Não vai deixar a nossa pérola sair do lugar e ficar torto. Aí, eu venho aqui. E fica bem pouquinho o fio lá embaixo. Isso é legal também. Dá pra vocês fazerem tudo numa... Enrolar uma fita de cetim. E aí, se você enrolar a fitinha de cetim, você pode bordar na fita de cetim também. É legal. Ó, mas tem que tá sempre juntinho. Então, isso é uma forma da gente bordar e ele ficar tudo certinho. Não ficar um mais pra cima, outro mais pra baixo. Olha, tá ficando retinho, né? Legal. Uma outra técnica é vocês pegarem aqui... Voltar, meio que na diagonal... Ó, passo aqui por dentro dessa pérola de novo e ponho o outro e prendo. Aí, eu venho aqui, volto na diagonal... Passo dentro dessa pérola... Ponho outra pérola e prendo. Essa técnica é uma técnica de bordado. Mas, eu acredito que não precisa pra esse bordado que a gente tá fazendo. Por quê? Porque isso aqui, ele vai... Se a gente sempre medir nele, ele vai deixar as pérolas retinhas, como eu mostrei antes pra vocês. Assim, é uma técnica de bordar retinho. Eu acredito que se a gente voltar aqui, ó... Como a gente já tava fazendo e tava dando certo, né? Ó, eu volto ela aqui, sempre atrás. Tá vendo? Ó, saiu o fio aqui, eu venho antes do fio. De onde ele saiu. Põe aqui, ó... E seguro aqui, ó... Tá vendo? Ó, eu tô tanto puxando pra encostar nessa pérola, quanto tô encostando aqui na mantinha. Aí, eu venho e prendo bem rente. Não ficou torto. Então, esse jeito mais simples aqui, dá pra fazer sim e fica legal. Então, eu vou fazer até aqui, até esse cantinho. Aí, eu vou fazer os arremates, igual a gente fez aqui. E a mesma coisa desse lado. Aí, eu volto com vocês pra gente ver como ele ficou prontinho. E assim, pessoal, ficou pronto o nosso chinelinho. Olha só, que delicado. Essa é a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Legenda Adriana Zanotto